Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX, Banco Central, mudanças drásticas junto ao PIX o que vem pela frente referente ao PIX que já ganhou o brasileiro é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, devido a muitas ondas que vem acontecendo com o PIX vem pra cá, vai pra lá, vai pra frente, vai pra trás, agora o PIX tem mudanças acontece mudanças junto ao PIX e o Banco Central trouxe as notas, vamos a elas então o Banco Central informou no dia 27 de agosto uma série de mudanças que vão alterar o PIX e outros meios de pagamento como TED, transferências intrabancárias e cartões de débito entre as novidades está a limitação de mil reais no valor de operação realizadas entre as 20 horas e 6 horas da manhã tudo isso devido a quantidade de fraudes que vem acontecendo com o PIX assaltos, sequestros, entre outros, fazendo com que o PIX seja a bola da vez neste momento o Banco Central reduz então drasticamente as operações do PIX entre as 20 horas e 6 horas da manhã no valor máximo de mil reais tá certo? em 2 de setembro o Banco Central também anunciou dois novos produtos envolvendo o PIX o PIX saque e o PIX troco ambas serão implementadas em 29 de novembro ainda não há prazo determinado para que as novas regras de segurança do PIX entrem em vigor em entrevista coletiva concedida no dia 27 de agosto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estimou o prazo em algumas semanas a facilidade de pagamento e recebimento do dinheiro fez com que o PIX fosse utilizado para golpes entre janeiro e julho de 2021 a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou 216 boletins de ocorrência envolvendo sequestros relâmpagos quase 40% a mais em relação ao mesmo período de 2020 como eu já falei aqui no canal temos vídeo falando sobre a segurança golpes com o PIX e agora o Banco Central divulgou que vai sair aí o PIX troco e o PIX saque só para que você saiba mais ou menos funcionará assim você vai em uma determinada loja por exemplo vamos dizer que as lojas do Magazine Luiza aceite fazer saque com o PIX você vai até a loja Magazine Luiza faz um PIX através do QR Code para a loja do Magazine Luiza depois o dinheiro entra na conta do Magazine Luiza e eles então devolvem para você o valor de 500 reais em formato de saque, tá certo? mais ou menos seria isso comprou por exemplo uns produtos, umas peças de roupas e tudo mais e você precisa de um troquinho para poder pagar alguma coisa e tudo mais então você fala para o lojista que vai pagar aquelas peças e precisa mais de um troco por exemplo de 100 reais você vai fazer um PIX então do valor a mais de 100 reais e vai voltar então o troco para você mais ou menos seria isso para que você entenda agora confira tudo o que mudou com o PIX veja limite de mil reais para operações financeiras de pessoas físicas entre 20 horas e 6 horas da manhã a medida afeta principalmente o PIX porém não apenas esse meio de pagamento de acordo com o Banco Central transferências entre o mesmo banco cartões de débito e TEDs também estão sujeitas às novas regras vale para pessoas físicas, MEI, microempreendedor individual prazo mínimo de 24 horas e o máximo de 48 horas para pedidos de aumento de limite caso você queira aumentar o valor do PIX também sofreu reação veja caso o usuário deseje fazer uma transferência acima de mil reais será preciso fazer um pedido via canal digital o objetivo é reduzir situações de risco e vale para PIX, TED, DOC transferências entre bancos, boleto e cartão de débito possibilidade de limites de valores diferentes para PIX feitos entre períodos de manhã e da noite haverá a possibilidade de deixar um teto menor para a noite então devido a segurança o ideal inclusive eu aconselho que vocês eles reduzam mesmo o valor do PIX para fazer operações noturnas cadastro de contas que poderão receber PIX acima do teto contas especificadas previamente poderão receber PIX com valores superiores a mil determinados como limite para horário das 20h às 6h da manhã prazo mínimo de 24 horas para cadastro prévio de contas em canais digitais o objetivo é evitar o cadastramento imediato em uma situação de risco como assalto ou sequestro neste momento você pode fazer o que? você quer fazer um PIX para pessoa? qualquer valor você vai lá no PIX manda a chave aleatória, CPF, e-mail, telefone ou CNPJ e dispara para a pessoa na hora já caiu o PIX sem nenhum cadastro agora precisará fazer o cadastro e demorar até 24 horas para poder liberar este cadastro certo? bloqueio de transação por 30 minutos durante o dia e uma hora durante a noite os usuários do PIX poderão ter operações retidas para análise de risco os clientes serão informados sobre a retenção você faz uma transferência de um PIX por exemplo de 5 mil o banco pode reter o valor por 30 minutos a uma hora aí para garantia se é você mesmo que está fazendo a transferência via PIX controle de contas suspeitas torna obrigatório o mecanismo que já existe mas hoje é opcional de marcação de contas suspeita no diretório de identificadores de contas transacionais DICT serão registradas contas nas quais existam indícios de utilização em fraudes do PIX então houve muitas fraudes o banco central determinou agora que eles sejam liberados o DICT onde caso identifique que é uma fraude que vem sendo feita com o PIX para as contas o banco pode bloquear sua conta inclusive consultas para prevenir fraudes permitir consultas ao DICT para alimentar o sistema de prevenção a fraude de forma a coibir crimes envolvendo as mesmas contas em outros meios de pagamento e com outros serviços bancários contas de laranjas exige que os participantes do PIX adotem controles adicionais em relação a transações envolvendo contas marcadas no DICT inclusive para fins eventuais recusa a seu processamento combatendo assim a utilização de contas de aluguel ou laranjas muitas pessoas fazem contas falsas a gente fala que são contas falsas eles criam uma pessoa laranja eles contratam uma pessoa laranja para receber o valor o valor recebe eles retiram o dinheiro para não criar lastro e não deixar rastros junto a essas operações neste caso o Banco Central também determina que eles tenham um sistema avançado para proteger o cidadão Compartilhamento de informações determina que a empresa de pagamento eletrônico compartilhe com autoridades de segurança pública as informações sobre transações suspeitas de envolvimento com atividades criminosas mais controle de fraudes exige das instituições reguladas como bancos controles adicionais sobre fraude com reporte para o comitê de auditoria para o conselho de administração ou na sua ausência a diretoria executiva bem como manter à disposição do Banco Central tais informações histórico de comportamento e crédito exige histórico comportamental e de crédito para que as empresas possam antecipar recebíveis de cartões com pagamento do mesmo dia reduzindo a ocorrência de fraudes PIX, saque e troco o Banco Central anunciou em 2 de setembro dois novos produtos do PIX ambos serão implementados em 29 de novembro e tal como as mudanças anteriores terão limitação no valor de 500 reais durante o dia e 100 reais entre as 20 e 6 horas da manhã então o saque poderá ser saque e troco entre 500 e 100 reais tá certo? o PIX saque funcionará de forma semelhante ao saque bancário tradicional o cliente precisará fazer um PIX para agente de saque qualquer comércio ou caixa eletrônica que ofereça o serviço a partir da leitura de um QR Code dessa forma a pessoa terá acesso a dinheiro em notas estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos poderão oferecer saque PIX troco será parecido a única diferença é que o dinheiro vivo pode ser sacado durante o pagamento de uma compra no estabelecimento o PIX então seria no valor composto pela compra em si mais valor a ser sacado no extrato as duas quantias serão discriminadas de acordo com o Banco Central os dois novos produtos terão oferta opcional a decisão será dos estabelecimentos comerciais empresas e instituições financeiras bancárias que possuem caixas eletrônicas bem como eu já expliquei para vocês tanto o PIX troco como o PIX saque serão parecidos um do outro a diferença do PIX troco é que você aumenta o valor então na hora de pagar por exemplo 300 reais você vai fazer um PIX 400 300 para pagar a compra e 100 será o seu troco que vai receber em moeda em espécie tá certo? tá aí as novidades do Banco Central PIX para manter a segurança e melhorias junto à plataforma PIX aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Vivian Lisboa um grande abraço Jackson Nascimento um grande abraço José Damasco um grande abraço Washington César um grande abraço Animais Essia um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus